Eu vou trazer informação aqui que a Secretaria de Saúde do Estado confirmou 56 casos da doença mão-pé-boca somente neste ano. Para falar sobre esse alerta, esse assunto, a Flúvia Amorinha, ela está comigo aqui pela internet. Ela é superintendente de Vigilância em Saúde. Flúvia, boa tarde. Boa tarde, Luar. Boa tarde a todos. Dá para a gente, né? O que que significam esses números? Bom, isso significa um grande número de casos, né? Essa síndrome mão-pé-boca, a gente tem visto com mais frequência, né? Isso acontecendo nos últimos 5, 6 anos para cá. É uma doença causada por um vírus altamente transmissível, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade. Agora, de que forma que transmite essa doença? A gente fala que a transmissão é oral, porque esse vírus, ele é um vírus que fica alojado no intestino, mas pode ser transmitido pela saliva, pode ser transmitido também pelas fezes. Então, tem que ter muito cuidado com a criança que está com essa doença. A recomendação é não deixar essa criança ir para a escola, para a creche, porque ela pode ser transmitido para outras crianças também. Como eu falei, é altamente transmissível. Agora, a transmissão acontece através de saliva, de contato com as feridinhas, como é que acontece? Saliva e fezes, Poloades. Então, é uma doença que a gente fala que é a transmissão oral e fecal. Então, através da saliva, através das fezes também, às vezes a criança vai ao banheiro, passa a mão no bumbum, aí pega no alimento, no brinquedo, a outra criança pega, e isso acaba transmitindo a doença de uma criança para outra. Como eu falei, é muito comum em crianças, muito mais frequente em crianças, mas, provavelmente, em adultos também. Mas a faixa etária mais atingida são os menores de 5 anos. Qual é o alerta, Flúvia, principalmente para os pais? Bom, o alerta é uma doença autolimitada, ou seja, ela evolui para a cura espontaneamente na sua grande maioria. São raros os casos que evoluem para a complicação. Mas mesmo sendo uma doença autolimitada, causa uma situação muito ruim na criança, né? Essas feridinhas, a boca diminuiu o apetite, a criança fica muito irritada, também tem febre, a criança pode perder peso nesse período. A doença dura em média 7 dias. Então, nesses 7 dias, a criança realmente sofre muito por causa dessas feridas. Então, a orientação para os pais é, primeiro, não tem vacina contra essa doença. Essa não tem vacina. Então, a recomendação de prevenção é, criança começou a ter sintomas, primeiro, afaste ela da escola da creche, para evitar que a doença seja transmitida para outras. E a criança, né, tem que ter uma avaliação médica para verificar, realmente, se é uma síndrome de mão para a boca ou se é outra doença. Porque nós temos várias outras que são muito parecidas. Flúvia Morim, muito obrigado aqui pelo alerta, né? Boa tarde para você. A Flúvia é superintendente aí do Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Obrigado, Flúvia, aqui por falar com a gente. Então, fico alerta, principalmente, para você, pai, viu ali alguma coisa nas mãos, nos pés, nos lábios ali, na língua do seu filho, não mande para a creche, evite contato com outras crianças e busque ajuda também.